Bailão de rua Bailão de rua Descontrolada Ela mexe sua cintura e joga PAM 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 PUDAS PAM PAM PUDAS PAM 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 PUDAS PAM 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 PUDAS PAM PUDAS PAM PUDAS PAM PUDAS Vai Pandeirão Vai Pandeiruda Vai Pandeirão Vai, Pandeiruda Se eu cavo, 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 cavo Na sua bunda, vai, vai Ei, Lele E essa aí, cheirinho de sucesso? Vai, é nada Ai, ai, ai Ai, ai, ai Pã, 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 pã Buda E aí, WM, passa a visão E aí, Lele, o que é que elas querem? Bailão de rua E aí, Evandinha, o que é que elas querem? Bailão de rua Descontrolada, ela mexe sua cintura e joga Vai, Pandeiruda Vai, Pandeiruda Vai, Pandeiruda E essa é o cheirinho de sucesso É nada É nada